Vai ser um grande evento, primeira edição do Festival do Balsas, onde nós vamos ter aqui exposição de vários lojistas, vamos ter desfile, gastronomia, vamos ter shows, cultura, vamos ter o esporte também, não podia ficar de fora, então hoje é uma noite para o Balsense vir prestigiar e se divertir bastante aqui. Falando em esporte, vai ter um torneio de supino. Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse torneio, as pessoas que vão participar, premiações. Hoje vamos ter aqui o torneio de supino, vamos ter a categoria masculino e feminina, e o masculino a gente vai ter a divisão de peso dos participantes. Vamos iniciar hoje às 18h30, com a pesagem dos atletas, e a partir das 19h a competição em si. Então nós vamos ter premiações de troféu e premiações em dinheiro para os três primeiros lugares de cada categoria, e estamos esperando bastante gente. Queria convidar todo mundo, o pessoal das academias aí, o pessoal que malha, para vir participar, ou que venha prestigiar, porque vai ser um grande evento hoje à noite. E hoje aí, para fazer a abertura desse grande festival, três grandes atrações estarão ocupando aí o palco principal. Isso, vamos ter três atrações de show ali no palco, então vai ter música para todos os gostos, vamos ter o DJ a partir das seis horas aqui, vai ficar um ambiente bem agradável para toda a sociedade balsense vir prestigiar.